Decore as 7 escalas maiores em apenas 7 dias. Você vai ter uma semana para decorar cada escala, uma escala por dia. Uma aula incrível que eu vou te passar o passo a passo desse super segredo para você. Ficou curioso? Vamos aprender? Então acompanha esse vídeo e roda a vinheta aí! Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui mais uma vez e hoje eu trago para vocês uma ótima aula de como você pode decorar as 7 escalas musicais maiores em apenas uma semaninha. E com essa técnica que eu vou te passar o passo a passo, eu vou te ensinar a cada dia você aprender e decorar uma escala por dia, beleza? Então, muito top esse conteúdo! Se você estiver entrando aí de paraquedas no nosso canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, dê o seu joinha para engajar esse vídeo e deixa o teu comentário me dizendo o que você achou dessa aula, se ela te ajudou, se ela contribuiu para o teu aprendizado. Fechado? Vamos que vamos e vamos para a aula! Pessoal, essa é uma daquelas aulas que você vai dizer para mim assim, ó... Caraca, por que eu nunca pensei em fazer isso? Por que eu nunca pensei em decorar dessa forma as escalas maiores, tá? Eu vou te passar nessa aula como você vai decorar as 7 escalas maiores em apenas uma semana, ou seja, 7 dias, a escala tem 7, são 7 notas musicais, né? E cada nota musical vai determinar essas escalas. Eu vou te ensinar o passo a passo disso, beleza? Te peço, se você gostar desse conteúdo, se for útil para você, dá o seu joinha, é muito importante o seu like. Se inscreve aqui embaixo no meu canal, eu coloco aulas todos os dias 8 da noite, Desculpa, todos os dias não, segundas, quartas e sextas, 8 horas da noite aqui no YouTube. Importante a sua inscrição para estar sempre recebendo dicas importantíssimas que ninguém passa na internet e você vai ter acesso a isso, se você for inscrito, se você for inscrita. Também deixe o seu comentário para eu saber do seu retorno, né? Como é que foi essa aula? Bom, pessoal, também lembro que aqui embaixo tem link referente a isso que eu vou te ensinar de um curso de teoria musical muito interessante que eu aprendi com um amigo meu, tá? Deixo aqui o link aqui embaixo para você também adquirir esse treinamento que eu aprendi através desse treinamento. E também tem o curso de teclado online, se você tiver interesse, aqui embaixo também está o link na descrição, beleza? Bom, pessoal, vamos iniciar a aula, tá? E eu quero te mostrar a seguinte situação, tá? Bom, a gente tem que se basear em cima da seguinte situação. Como a gente vai aprender a tocar, a decorar as notas, as escalas, né? Muita gente fica preocupado, meu Deus do céu, como é que eu vou decorar? É muita nota, é muita escala? É, realmente é muita nota, né? E se você fazer a conta, né? Escala de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São sete escalas, né? E cada escala tem sete notas. Se você fizer isso sete vezes sete, quarenta e nove, como é que eu vou decorar isso tudo? Calma, calma que nessa aula você vai aprender. Olha só que interessante, tá? Vamos passar, tá? Vamos passar pelo pressuposto da seguinte situação. Olha só. Vamos fazer aqui, ó. Escala, né? As escalas, dois pontos. E vou começar aqui com a de Dó, né? Acho que todo mundo conhece. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Perfeito? Eu acredito que noventa por cento das pessoas que estão vendo esse vídeo sabem a escala de Dó, no mínimo, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. As sete notas musicais que todo mundo conhece, ou pelo menos noventa por cento, ou noventa e nove, vírgula nove por cento, sabem a escala de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Certo? Deixa nos comentários se você já sabia, né? Se você... Claro que você deve estar sabendo, né? Deixa também no chat aí. Beleza, pessoal? Bom, a gente sabe que a escala de Dó é tocada sem nenhum acidente, sem nenhum sustenido ou bemol, né? Tudo notinha... No caso, no teclado ou piano, tudo tecla branca. Não tem tecla preta. Ou a mesma coisa no violão, no caso, né? Não tem nenhum acidente. Serve para violão também, ou para vários instrumentos, né? Essa aula. Então, pelo pressuposto, a gente vai se basear sempre na ideia da quinta nota, que é Sol, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Quinta nota Sol. Eu já fiz aulas referentes a isso, tá? Onde eu abordo sobre as escalas com apenas duas dicas, tá? E deixo aqui no card, se você quiser clicar no card aqui em cima para acompanhar essa aula. Bem interessante também para você acompanhar. Mas, especificamente nessa aula, eu quero fazer você entender e fazer você ver que é possível, sim, decorar essas 49 notinhas. Ou seja, as sete notas musicais, as sete escalas musicais. Em cada escala, sete notas. Tá? E olha só que interessante, tá? Eu fiz aqui a escala de Dó, tá? Partindo do Sol, né? Eu vou fazer aqui também, ó. Escala. Você acompanha comigo aí, tá? Beleza? Essas folhas que eu estou fazendo aqui, tá? Eu vou deixar tudo no meu canal do Telegram, tá? Aqui embaixo também no link, tá? O meu Telegram para você ir lá no Telegram, se inscrever no Telegram. E baixar essas folhas que eu vou fazer aqui, tá? Se você quiser. E olha só que interessante. Pegando do Sol, eu vou fazendo aqui, ó. Sol e vou continuar. Depois do Sol, Lá. Si. Um embaixo do outro, tá? Dó. Ré. Mi. E Fá. Sete notas musicais também. Só que o detalhe, tá? É que você tem que começar a decorar os sustenidos, né? Aquele jogo da velha ou a hashtag, né? Então, aqui na nota, na nossa escala de Sol, vai ter o sustenido, que é no Fá. Então, o nosso Fá, ele vai ter sustenido. Então, primeiro dia você decora de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O segundo dia você vai decorar de Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. O Fá tem um sustenido. O detalhe, né? É que se você ver a loucura disso tudo, é que vai ser sempre as mesmas notas, né? Independente se a escala é diferente, né? A de Sol, né? Ó, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. As notas das sete escalas serão sempre as mesmas. Então, o que você tem que botar na cabeça é que você vai ter que acrescentar ou o sustenido ou depois o bemol na escala de Fá, que eu vou te mostrar no final desse vídeo, tá? Pegando agora o pressuposto da quinta nota, a gente faz a mesma coisa de Ré. Então, aqui a gente faz escala, certo? Dois pontos. E começa com Ré. Depois Mi, depois Fá, depois Sol, depois Lá, depois Si, e depois Dó, né? A gente coloca aqui. E aqui no Dó, a gente coloca um sustenido. E a gente tem que acompanhar. O Dó é sustenido, né? E o Fá é sustenido. Então, na escala de Ré, nós temos o sustenido no Fá e sustenido no Dó. Perceba que se você falar essa escala de Ré, você tem um dia, um dia para decorar a escala de Ré. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido. Lembra que o Fá é sustenido e o Dó é sustenido. Você tem um dia para decorar. Imagina você caminhando na rua falando essa escala. Você indo no ônibus, esperando a viagem chegar, você fala essa escala. Você está no banheiro, fala essa escala em pensamento, não fala alto, né? Mas em qualquer lugar você pode praticar. E você vai decorar todas essas escalas se você fizer no primeiro dia de Dó, no segundo dia de Sol, no terceiro dia de Ré, e assim por diante. O pressuposto aqui, Lá, fizemos aqui. A de Lá, a de Lá, começa em Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, e Sol. O Sol aqui no final vai ser sustenido. Acompanha, o Dó vai ser sustenido. Acompanha, o Fá vai ser sustenido. Percebe? Na escala de Lá, nós temos o Dó que é sustenido, nós temos o Fá que é sustenido, e o Sol é sustenido. Já temos três sustenidos. Entendeu? E pratica. Opa, a escala de Lá tem três sustenidos. Onde é que é? Ah, é no Dó sustenido, no Fá sustenido, e no Sol sustenido. Então pratique. Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido. Pratique, 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 pratique. E decore isso num dia. E depois vá recapitulando. Primeiro dia, né, vamos supor que comece no domingo. No domingo a escala de Dó, na segunda a escala de Sol, na terça a escala de Ré, na quarta a escala de Lá. Vamos agora para a próxima escala. Pressuposto da quinta nota, fizemos a escala de Mi. Vamos lá. Escala, dois pontos, de Mi. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e Ré. Esse Ré vai ser sustenido, está aqui no final. O Dó, sabemos que ele é sustenido. Acompanhe aqui, é acrescentar sustenidos aonde pede aqui. A nota Fá também é sustenido, e o Sol também tem sustenido. Então percebe, a escala de Mi tem quatro sustenidos. A gente pode decorar. A escala de Lá tem três sustenidos, a escala de Ré tem dois sustenidos, a escala de Sol tem um sustenido, a escala de Mi tem quatro sustenidos. E você decora. Opa, a escala de Mi. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido. Beleza? Fala isso aí. Vai, trabalha e tal. Ah, eu vou tomar uma água. Opa, como é que era a mesma escala de Mi? Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Eu tenho certeza absoluta que se você praticar, você vai conseguir decorar. Pratique dia a dia, você vai conseguir. Próxima escala, que é agora, temos aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Estão duas escalas. A próxima escala, no pressuposto da quinta nota, Si. Então a gente escreve aqui, escala de Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, e Lá. O Lá, a gente acrescenta um sustenido, o Sol é sustenido, o Fá é sustenido, o Mi, nessa escala de Si, não tem, o Ré tem sustenido, o Dó tem sustenido, e o Si não tem. Uma dica importantíssima, na escala de Si maior, notas que terminam em I, em I, não tem sustenido. Olha só, a escala de Si, Si, Mi, essas duas notas não terão sustenidos. Então, com essa dica, você vai decorar a escala de Si, mole, mole, fácil, fácil. Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, termina em I, não tem sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido, e Lá sustenido. Pode tocar aí no seu violão, na sua flauta, no seu teclado, no seu piano, essa escala vai fechar. E decore isso, decore, pratique. Escala de Si, no final I, não tem sustenido, o resto tem sustenido. Si, termina em I, é natural. Dó sustenido, Ré sustenido, Mi termina em I, não tem sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido, e Lá sustenido. Fechou? Tranquilo? E agora, a escala de Fá. Olha aqui, Fá sustenido. Detalhe, a escala de Fá, ela é uma diferentona, ela é a bam, bam, bam. Por quê? A escala de Fá, ela não vai ter um sustenido, ela vai ter um bemol. Então, olha só, eu pego aqui o Fá, e nessa escala aqui, de Fá, eu não vou acrescentar esse sustenido aqui, não vou acrescentar. Vamos fazer aqui, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, e Mi. Perfeito? Aqui, vamos acrescentar, na escala de Fá, apenas o bemol, no Si bemol. A única diferença dessa listagem aqui, lembre-se, que a última escala de Fá vai ter apenas o Si bemol. Fechado? As demais você decora. Então, no domingo, a escala de Dó, na segunda, a escala de Sol, na terça, a escala de Ré, na quarta, a escala de Si, na quinta, a escala de Mi, na sexta, a escala de Si, e no sábado, decora a escala de Fá. Então, com essa dica, você vai conseguir ir muito, ter muito resultado, tá? Muito resultado. Eu quero mostrar aqui, agora, numa outra folha, tá? Essa folha, vocês podem me pedir pelo meu Telegram, tá? Vai estar lá dentro. Quem já está ali dentro do meu Telegram, já pode baixar esse conteúdo aqui, essa folha. E quem está acompanhando essa aula, que toca qualquer instrumento, né? É muito importante você ir no link aqui, Telegram, entrar lá, gratuito, você baixa essa folha, tá? É uma aula muito, muito importante para todos os músicos. E essa técnica, eu aprendi no curso aqui de Teoria Musical de um colega meu, que também é o link que está aqui. Um valor muito barato do curso dele, tá? Um curso bem legal sobre harmonia, tá? Vale muito, muito a pena. Recomendo você vir aqui nesse link e estar conhecendo o material desse professor, beleza? Olha só agora, vou pegar uma nova folha aqui, olha só que interessante, tá? Olha só que interessante, ó, para você gravar bem, tá? Olha só, vou escrever aqui, vou escrever aqui, a escala, escala de dó não tem acidente. Perfeito? Perceba bem aqui, ó, a escala de sol, decora isso aqui, ó, tem o fá sustenido, que é o acidente, né? Perfeito? Ok? Agora, a escala de ré, ela tem o fá sustenido, perfeito? E o dó sustenido de acidente. Olha agora, a escala de lá tem o fá sustenido, beleza? Vai ter o dó sustenido e vai ter o sol sustenido, beleza? escala de fá vai ter o fá sustenido, dó sustenido e o sol sustenido, perfeito? Escala de mi tem fá sustenido, dó sustenido, sol sol sustenido e também o ré sustenido, beleza? Olha só agora, lembre disso aqui, escala de si, escala de si, grave bem isso aqui, todas as notas tem sustenido, ah, professor, você falou que termina em i, não tem, calma, calma, todas as notas tem sustenido, exceto, beleza? exceto as notas que acabam com a letra i, como por exemplo, o mi e o si, perfeito? e para finalizar a bagaça, escala de fá é a diferentona, né? Escala de fá basicamente tem o si bemol basicamente isso, tá pessoal? Então, não tem segredo, essa é a dica que eu estou te passando aí, tá? Que você pode decorar e é muito importante você decorar isso aqui, tá? Olha só, escala de dó não tem acidente, perfeito? Escala de sol tem o fá sustenido como acidente, escala de ré tem o fá sustenido e o dó sustenido, escala de lá tem o fá sustenido, dó sustenido e sol sustenido, escala de mi tem o fá sustenido, dó sustenido, sol sustenido e ré sustenido, escala de si opa, si todas as notas tem sustenido exceto as notas que terminam que acabam com a letra i no final que é o mi e o si as outras tem sustenido e a escala de fá não tem sustenido porque ela só no si bemol é o acidente, né? As demais são todas naturais, beleza? E como eu falei para vocês, tá? Muito, muito importante aqui, eu quero falar para você interessante aqui, no domingo vou botar aqui domingo escala de dó segunda escala de sol na terça você estuda a escala de ré na quarta você estuda a escala de lá na quinta a escala de mi na sexta a escala de si e no sábado você estuda a escala de fá maior então se você fazer isso toda a vida não tem segredo tá? só lembrar isso aí beleza pessoal? uma dica muito importante essa folha também vou deixar ali no meu canal do telegram beleza? se você tiver interesse nesse nesse nisso que eu aprendi um curso de harmonia muito interessante teoria musical do colega meu aqui embaixo na descrição essas folhas que eu fiz aqui você pode estar baixando no meu telegram que também o link está aqui embaixo você pode também me adicionar no whatsapp também mas essas folhas só deixo lá dentro do telegram e importante também se você que está assistindo eu tenho meu curso de teclado passo a passo se você tiver interesse você pode estar aproveitando o meu curso você pode adquirir o curso na promoção se você girar a roda e tentar e ganhar a oportunidade de 100 reais de desconto e também indico esse curso de harmonia super indicado desse colega meu onde eu aprendi essa tática com ele então é muito bacana muito legal se você gostou desse vídeo de coração se você tem realmente sentindo o coração dá o seu joinha seu joinha é muito muito importante para que esse vídeo seja seja espalhado compartilhe esse vídeo com amigos compartilhe em grupos de facebook em grupos do whatsapp deixa teu comentário aqui embaixo importante se inscreva aqui no canal nosso canal esse ano vai atingir a marca de 100 mil inscritos então colabore se inscrevendo aqui no meu canal coloco aulas sempre segundas quartas e sextas no youtube 8 horas da noite dicas como essa você só vai ser avisado só vai ser avisada se você se inscrever no canal é gratuito é de graça não paga nada e você só vai ter benefício se você se inscrever no meu canal beleza pessoal fica um abraço aqui do professor Evandro Nunes nos vemos nas próximas aulas e dicas valeu tchau 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 Obrigado.